Mic 1, check. Mic 2, check. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. São barra a barra, está aqui o Malabá e Mel Roo. Vamos aí, não vamos a lado nenhum. Como é que é, meu puto? Opa, não sei, não estava à espera assim de ter esta oportunidade de fazer um barra a barra, mas bora lá, bora lá, mostrar aqui o que é que a nova escola também é capaz e é só isso. Então achas que tens aí muita dica para decifrar? Hum, não sei se chega àquele nível de complexidade, assim, dos maiores, mas tenho aí de certeza coisas que, por menorzinhos e detalhes, acho que vai ser giro. Chega só aqui, por favor, ué. Tem que chegar, bora. É barra a barra, é pá, vai calhar. Ele já deu uma dica para vocês no livro. Como assim, já? Este é o Marra faz mal. Eu pergunto antes se ele acha que tem dicas aqui para as comerca-fuito nas barras. Mas eu disse, não sei se chega a ser o nível de complexidade dos maiores. Não está ruim, deixa o puto. Mas imagina, eu quando disse maiores, tipo, burns, assim, não estava a falar deles. Oh, opa. Vamos ver esse copo, meu puto. Não, isto aqui, não consigo, isto é... Isto é muito potente. Meu puto, isto é whisky. Não precisas dar um choque. Pensa só assim, uma coisa. Primeira vez que estivemos juntos, o que é que a gente fez? Brindão? É verdade. É tradição, não é? Já está a falar. Não posso olhar mal. E na última vez, não te passei um whisky e que ias batalhar. Então podias dar uma nada. Passaste-me depois. Depois já. Não te passei antes. Já brindamos duas vezes, a terceira. Agora que é para isso. Saúde ao sucesso. Passaste-te uma puto do whisky e passei a nova sensação da Liga Nocaut. Sensação é boa ou é mau? Adoro. Acho que... Bora lá. Bora à batalha. Bota play. Percebes do OBS? Percebo é disto. Solta. Danho mel! Está-me tudo a ouvir-te? Bora no portal. Ia iã. Ok. Eu sou um melro, isto é uma presi, com sorte de bico. Disseste que eu era um cancro. Na verdade, eu sou um tumor. Quanto mais eu cresço, mais forte fico. Tchau, 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 tchau. Isto aqui não está escrito, foi a cena de freestyle. O contexto é que ele tinha dito uma dica qualquer de cancro, não sei o quê. Falou, não sei o quê, vim, ocupá-lo, não sei o quê. E eu assim, com quanto da confiança que eu estou para começar o round de freestyle. Logo, barulho assim logo. Exato, nas outras batalhas, acho que só contra o Da Vinci, é que eu tinha feito uma cena assim parecida. E eu não sabia se ia ser uma boa decisão eu entrar já assim ou não. Mas, digo-te aqui, foi depois desta primeira abordagem e da reação do público que eu fiquei logo com um boost de confiança de fundo para batalhar. Mas, tinhas muito people que eu no público? Pá, tinha uma bec ali a apoiar-me bastante. Quais dicas de freestyle? Nananá, cananá, cananá, cananá. Mano, isto é mesmo freestyle e é mesmo estilo cru. Estás aí a falar o quê? A máquina de fumo teve mais performance que tu. Sim, sim, sim. Outra cena, seis dicas são de fre... Eu acho que depois a máquina ganhou o seu próprio protagonismo aqui nesta edição de batalhas. Então, teve de ser referida. Acredita que dói, man. Ai, vieste todo bonitinho com essas camisolas, né? Não tens uma equipa de rappers, tens uma boys band. Vamos lá. Shoutout, sou an'arte. Para o meu boy, sou an'arte. Eu sei que não é fácil. Garantico que a imagem esteja a bombar. O puto tentou desvirtuar e desvirtuou. Mas, shoutout, não é fácil meter toda a gente alinhada, ok? Mas, ireis maravilhoso. Vai, tu tens de aproveitar ali a oportunidade e ali... Não. É dica, batalha é batalha. Devo admitir. Devo admitir. Já ouvi essa há 10 minutos. Bora, bora. Já quer batalhar. Já está o olho. Bora, fala comigo. Devo admitir. Sei que ri-me muito. Disseram que ia perder esta batalha. Rime-me muito. Cada um deixa circular os rumores que quiser à sua volta. Já eu faço o meu próprio circuito. Acho que é óbvio o intuito. Cardoso, contigo nem sequer cheguei a falar de cachê, verdade? Afinal, hoje e mesmo só para espalhar ódio gratuito, nocaute? Não pá, se calhar não sei que nível de complexidade é que esta dica tem. Mas isto foi logo, lembro que foi assim, uma das primeiras que eu descobri, que foi tipo um pensamento qualquer, tipo a expressão, espalhar ódio gratuito, estava-me pela cabeça. E eu tinha pensado, ué, nesse conceito de eu vou entrar aqui numa estreia, até que ponto é que eu sinto que já estou valorizado para ser alguém que está aqui a pedir um cachê, não sei o que e tudo mais, então pronto, tipo com essa dica aí e disse assim, ó, como é que eu vou introduzir o round? Falo já, dirijo-me já ao Cardoso, faço assim uma coisa gira e pronto, foi aquele jogo, não é tipo aquela brincadeira, tipo cachê, ódio gratuito. Ok, tu aqui ouves uma reação do maluco, do malabá, que é tchiii, que é aquela dica. Eu quando reajo assim, por norma, não é porque é a maior barra do mundo, nem nada, porque às vezes até é a maior barra do mundo, tu não estás a apanhar a hora e é mesmo assim. É a construção e a facilidade com uma coisa que aconteceu. Aí eu senti logo que, percebes, essa ginga, essa preocupação que as coisas realmente funcionem, que as palavras encaixem dessa forma, a mim é logo, ó, epá. Sim, porque tu no fundo tens de, uma coisa é o texto, o texto escrito, aquilo que tu trabalhas em casa, aqui, tu tens de levar o público numa viagem e, pá, tentei fazer isso com a senoridade, ia a brincar com as cadências, não sei o que é, não sei o que é, não sabe, ali brincar, ó Cardoso, contigo nem sequer cheguei a falar. Sim. Depois entregas a... Depois a possibilidade de entregar como se parece que é um diálogo e de repente... E chega ali ao ponto onde eu queria chegar, exatamente. Ajuda a Boé a ter mais impacto. Um oponente forte, sádico, diz, mel, renuntearmos, mas depois dá-me tralha, MK, 48 anos, ou se calhar 84, pelo aspecto da cara, dá-me... Esta aqui na altura, tipo, a malta reagiu mais à brincadeira que eu disse, pelo aspecto dele, brincar com a idade, mas, tipo, tem aqui um detalhe pequenino, para quem, tipo, for, para quem gostar de armas e metralhadores e essas coisas, eu digo, ó, assim, sádico diz, mel, renuntearmos, mas depois dá-me tralha, MK, 48, e depois eu contava na pesquisa do nome MK, não sei o que e tudo mais, tudo, Mortal Kombat, Mario Kart, tudo, que brincasse com as siglas, não sei o que, descobri que existe uma motilhadora chamada MK, 48, então está aqui esta coisa, o é sutil, dá-me tralha, MK, 48, mas a malta reagiu mais à dica a seguir, então eu só avancei, sabia que era uma dica que, provavelmente, não iam apanhar, então, pronto, mas deixei na mesma, quem fosse um amante de armas e essas coisas, deixaria um cheirinho. Tralha, MK, mas esta não dispara e se vira lá para baixo, não assume que estejas a lembrar do round, fico só à espera que a vergonha te caia, falha atrás de falha, aqui está o MK, admirável adversário, juro, não é ironia, conhecido por, por, é isso, ah sim, por ter brancas, quase que me esquecia. Aqui, basicamente, neste início foi só, tipo, como é que eu posso se tornar agradável para o público no round e também estar aí a tirar-lhe a pinta, então entrei nesta onda de storytelling, aquela dica que eu tinha dito do, se eu olhar para baixo, é uma dica que ele mandou contra o Shifu, para dizer, ah, se me vies olhar para baixo, é porque me estou a lembrar dos rounds, uma cena assim, e eu peguei nessa frase dele, tipo, quase como uma referência, e disse, ah, não, se eu olhar para baixo, não é porque tu estás a lembrar dos rounds, eu fico só à espera que a vergonha te caia, portanto, tipo, tentei pegar numa cena lá do passado, das batalhas dele, e usar contra ele aqui. Sinto que o público funcionou, o bué dá bem comigo, o público ficou sempre preso a esta cena de storytelling, eu peguei bué na cena das batalhas e a malta aprendeu-se bué. Bom, aqui a dica do People, isto foi, há pouco eu estava a lembrar, isto foi a batalha número 4, e houve People que veio, o bué técnico, veio muito forte mesmo, muito forte, muito forte. Tu ouvires com estas camadas, que vamos já começar a descobrir, e vamos falar um pouco mais disso, mas vou já começar a abordar, que é, vieste com a camada teatral, vieste com a camada, é bué da sensível, em certos momentos, em que tu percebes, ou seja, ali o range, ali o alcance que saías do teatral, para a cena de repente bué da sentimento, e de repente entregar a funny punch, ou criar ambiente, que é mesmo o que aconteceu várias vezes nesta batalha, criar ambiente, acho que mete qualquer pessoa a pensar, bem, o que é que se está a passar aqui? Porque, realmente, por isso é que eu te perguntava há pouco, tinhas muito pessoal o teu, na sala ou não, porque às vezes isso também pode ajudar, mas às vezes também a malta leva as tropas, e as tropas não são aqueles tropas que também estão ali para rir à toa, também querem que tu também trabalhes, não é? A verdade é essa, mas eu acho que não foi isso, foi realmente a sala estava-te a sentir, estás a ver? Não, isso é pertinente, estás a falar, porque tinha bastante gente que me conhecia, uns, tipo, nem estavam a par do que eu tinha escrito, mas havia uma pequena parte que já tinha mostrado um trabalho, não só ao sádico, mas também numa tentativa de procurar algum tipo de ajuda, um guia, para saber se estou a ir bem, se isto que estás a escrever está a funcionar. Numas primeiras, tipo, leituras, ou mesmo quando eu cuspi ao round, já numa altura em que estava decorado, não causei tanta reação como foi no dia. Ou o pessoal que tu procuraste? Ou seja, é mesmo o pessoal que conheci, que já estava à espera disto. Por isso, ao estar a causar reação neles, sinto que realmente foi mesmo, tipo, fruto de toda a teatralidade e toda a brincadeira. Esta coisa de criar ambiente é muito bom, sinto que é importantíssimo, porque se estás ali a pegar num imprevisível, não sabem para o que é que esperam, como tu dizes, brinca ali com os sons, não sei o que, a sonoridade, de repente vou surpreendendo. Às vezes estou mais para mim, às vezes estou mais para fora, vou olhando para cada um. Claramente, não foi, tipo, uma coisa curta e outra. Havia mesmo um alcance muito grande numa coisa e, de repente, um alcance muito grande numa outra. Mas, uma questão, tu quando mostraste o que tu tinhas para a batalha, o teu pessoal foi onde? Por telefone? Não, foi por Discord. Eu costumo estar a conviver agora, tipo, tem andado no Discord nos grupos, não sei o que, com a malta, conversa e, pô, olha, malta, tenham uns minutinhos para eu mostrar, tenho esta dica aqui, não sei o que, acham que funciona, não sei o que, mas, é o Discord a mais seriamente. Mas tu não achas que isso pode, imagina, ao vivo é ao vivo, ponto final, ok? Por mais que isto, hoje em dia, esteja cada vez mais a pôr-nos, através do virtual e da internet, whatever, live is live. Se calhar, se a mesma pessoa que reagiu, ou que não reagiu tão como tu achavas que ia reagir à tua dica, se fosse, olhos nos olhos, dar a pura dica, tu não achas que podia ser diferente? Porque isso que, se calhar, fez-te ter que rever texto, rever coisas, o que foi bom, se talvez aprimoraste, mas, possivelmente, pode ter-te afastado de uma dica que já estava boa, estás a ver? Sim, imagina-me, uma cena que me disseram que foi muito importante é, imagina, podiam dizer, olha, eu não curto, mas não retires isso. Se faz sentido para ti, mantenho. E eu, uma coisa que fui sempre fiel ao meu texto, por isso, cada fragilidade que estiveria presente, cada, se calhar, linha, se calhar de enchimento, que não está tão completa, acho que faz parte, porque o que constitui todo o round também são as falhas. É isso que queria contar, por isso eu acho que, tipo, fui mantendo fiel ao meu texto e mesmo que achava que, diziam, olha, isso se calhar não vai ter tanto impacto. E senti que até me surpreendi a mim e umas linhas que, se calhar, para mim, iam estar ali só para terminar o texto, acabaram por ter muito mais impacto e muito mais valor do que eu pensava originalmente, então, tipo... Ok, ok, let's go, let's go, let's go. Calma, muito bom. Quase que, desculpem, quase que me esquecia. Vamos analisar a sua linha, da cronologia. Pisaste na smoking bars onde saíste vitorioso. Encontraste chifu. Pisaste na nocaut duas vezes, o texto deixaste... Foste procurar a falha, encontraste o dito eixo. Depois terminaste esta jornada com uma derrota na street rage. Imaginem ter brancas em 2023. Pior é se tivesse um round a chorar assim. Bom... Desculpa, é só. Não me torno me alongar muito. Esta parte aqui foi uma... Não sei se tu faz a parte, assim, das battles todas. Mas aqui... Aqui foi uma... Foi uma private joke. Isto foi uma auto punchline, basicamente. Numa batalha... Das minhas primeiras batalhas, que eu controlo a tal. Eu, no terceiro round, tive um round mais emocional, onde eu chorei até... Fogo, imagina ter brancas em 2023. E a dica do punch, vais chorar na próxima, etc. Pois, era disso que ele estava embora, já. Quantos está sempre a papas? Estás de fudido. Não pensei... Onde é que o puto chorou? Continuei a trabalhar o que estava a fazer. Agora já apanhei a dica, pá. Não, mas já... Foda-se. Não, mas... Foi a partir daí... Estava tipo... Vou incluir esta aqui. Porque é tipo... Porque a malta consegue empatizar muito mais contigo, se tu também souberes assumir os teus erros. Então, gozei comigo para criticar ele. Imagina ter brancas... Mas tipo, o teu choro... Tem que ver essa battle. Já. Porque eu tenho isso. Mas a dica do choro é tipo... Foi teatral ou foi real shit? Foi como? Conta já agora. Aproveita e conta já. É pá. Primeiro de tudo, foi em qual liga? Foi em Multiversos. Ok. Na Props. E... E foi... Opa, foi um momento engraçado. Eu já... Eu... Eu já sabia o que é que... Aquele round. O que é que o texto e as palavras e aquilo que eu estava a dizer me podiam levar. Onde é que aquilo me podia levar. Mas claro que há sempre esse equilíbrio de... Eu também me forço... Não me forçar, mas... Permitir-me. Disponibilizar-me a uma certa emoção, a um certo ambiente. Ainda me estava boeda calor, eu estava boeda nervoso. Então foi mais fácil eu chegar ao soro e ficar mais tipo... Sensível tendo em conta o tema. Ah... Pronto, acho que isso foi tipo... Tipo... O... O facto de eu ter estudado teatro e o meu background todo em teatro. Permitiu-me... Ser mais fácil chegar a essa... Essa zona. Não digo que foi falso. Eu choro. Mas há ali um equilíbrio entre aquilo que eu estou a sentir e aquilo que eu estou... O trabalho e o texto e tudo mais. Então foi essa referência que eu quis brincar aqui tipo... Porque eu sei que é um tópico... O facto de chorar numa batalha... Torna-te um alvo super fácil nas batalhas futuras. Então há uma forma de eu dizer tipo... Olha, estou boeda confortável com isto. Sei que chorei. Estou-me um bocado a cagar. Imagina ter brancas em 2003. Pior é se chorasses no round. Isto é para mostrar mesmo aos próximos adversários que eu estou-me a cagar completamente. Se vão-me pegar nisso ou não. Tipo... Eu brinco comigo próprio para que os outros se brincarem já não tenham tanto efeito. Mais nesse sentido. Fica a dica. Se quiserem pegar nesse tópico... Estão-me a voltar. Estou-me a cagar. Mk. Se o meu nome é Melro já temos um Mk. Contestar e provar que tu não tens nada. Então tu tem calma. Sempre a dizer isso é barra. Boy, tu para. Ex-kill. Não tens brada. Brancas e há cena rara. Uma cena que não tens mesmo é dentes. Isso está na cara. Ou melhor, não está na cara. Mk. Claro, claro. True story, fella. Estou a ver o Sádico. Uma boa Sádico. Sádico é um gajo que também gosta de reagir quando as dicas são mais fortes. E eu estou a ver ele reagir a estas funny puns. E vou-te dizer. É interessante. Estás a ver? Porque é um gajo que, à partida, mesmo assim, não vai ser fácil. Ele é o teu mentor, ok? Está-se bem. Porém, a reação vai ter que ser sempre genuína. Se tiveres ali uma era falsa na reação, a malta percebe. Ele estava aqui, pum. Pum. Quando tu das... Isso fez-se na cara. Ele não conseguiu esconder a reação. Isto aqui é como tu dizes. Depois de três batalhas, a malta ali a matar-se. Chega um gajo ali a tirar a pinta, completamente a brincar. É muito mais fácil a malta começar-se a rir. O sádio, para além de mais, teve o processo comigo. Sabe que eu estava super inseguro. Então, tipo, ele a ver que eu estou aqui super confortável. Autoestima, no máximo. Ele deve estar tipo... Este puto está aqui, finalmente, caralho, a fazer. Eu lembro quando a gente acabou a batalha. Pá, estava ali já há várias horas para dar uma misa. E encontrámos logo na casa de banho. Estavam, sabe, que é dado moral. E pô, moral. Depois entrou um trope ateu. Pá, não sei se é trope ateu. E tu estavas a chorar deste lugar. Quem é esse trope? É alguém de infância? É quem? Não, não. É um trope... É a dos Marelos. É o Diego. E é um trope que me acompanhou. Quando eu falei do Discord, era um dos gajos que tem lá... Tipo, que tens de dar feedback e tudo mais. E ele, tipo, foi-me dar os props. E eu já estava ali, tipo, a carregar muita emoção. Fiquei mesmo feliz. Porque eu nem se que estava à espera de conseguir ganhar. Senti-me um underdog. Então, tipo, quando a malta me diz... Puta, olha. Se este bueda bem. 2-1, 3-0. Tipo, mataste o gajo. Que performance incrível. Eu sou um gajo que, de facto, realmente se emociona. Então, foi mesmo, tipo, um carregar de... Foi incrível. Ainda por cima, vindo dele, tipo, um gajo que eu admiro. Tipo, eu estava... É um trope fixe. Eu presenciou um mente. Estava... Foi bonito, não foi? O teu mentor a dar-te mega moral. Não, meu puto. Tive este monte de cá. Tive este... E tu cheio de sangue a lavar as mãos. Eu já li sabia o que é que eu chegava. Eu vi mesmo o filme. Disse... Tentei dar um props e tal. Mas vi que estavas ali num hype. Disse pá. Eu nem me lembro do que tu estás nessa... Esquece. Só para ver. Eu estava a ver o man. Disse... Ah, não. É um family moment. Só um gajo que a emoção da cena já nem apanha tudo. É normal. É normal. E um gajo que estava a respeitar esses momentos. Vi ali um momento. Depois vi um tropa. Chegou. Tu choraste o caralho. E disse... Estão mesmo a ver a cena original. O choro. Não sei se na tua batalha com a tal foi o mais original. Mas ali foi... Ali foi mesmo o legítimo máximo. Pós-batalha. Que imagina. São tempos e tempos que tu pões em cima. Tipo, na escrita. De curar isto. Performance. Para depois chegar ali tipo... Aquele tipo alívio. Estás a ver? E eu sou um gajo que carrega bué da stress em mim. Então chegar ali... Finalmente ter terminado o processo longo é triste. Porque investes bué tempo. Mas também é bué reconfortante. Tipo... Acabou agora. Eu não sei o que é. Mas eu elegio realmente toda a vossa luta. Todo o vosso trabalho. Porque eu... É que ele deve. Ou terminar uma battle. Principalmente a tua primeira nocaut. Há quanto tempo vês a nocaut? Eu lembro... Assim... Eu não sei exatamente a data. Mas sei que eu lembro-me de ir lá uns vídeos. Mesmo antes de eu estar envolvido. Manda assim para o ar o número. Oito? Doze? Dez anos talvez. Dez e chave. Tens agora quantos? Agora tenho vinte. Nocaut vai para o décimo segundo ano. Doze anos. Doze para quinantes. E estamos a fechar agora a parceria com o monstro. Oh yeah! Não sei se vocês vão ver isso. Se eu já dei assinatura no contrato. Mas a verdade é que o MAM está a acontecer por isso. Só para dar um reforço. O MAM está a acontecer. E dá para ver alguma destas? Claro. Ah... Isto é que um gajo quer. Mk. Ninguém te teme. Como é que não trazes vida para a liga quando já tens vindo a formar FEM? Boy, tu és tão podre provavelmente até perdes pó de Mk. Veis-te a nadar na merda mas isto não faz-te o homem do Mk. Boy, tu és mais plástico que fast food e isto toda a gente vê a kk. Desculpa Wilson. Dei kk. Isto toda a gente vê a kk. Mano isto é verdade. Não curtei deixar as coisas pela metade mas boy só precisei de uma letra do teu nome para te provar que nem todo o herói tem kk. Mk. Pirares ao contrário e fica. Km. Nunca segurei numa kk. Tu não és o super-homem de certeza pelo teu aspecto. Não aguentavas com a kk. Veis-ná? É verdade. Direta. Hoje eu vim mega tight. Metem-me este esqueleto à frente. Isto é one shot e porque eu sou mega knight. E é alright. Este pin de bowling só dropa sons de merda no YouTube. Qualquer dia leva strike ou excite. Merda atrás de merda se quiseres insight. E leva-me se leva ou é uma tampa que tu levas sprite. Ou então punch atrás de punch do tipo. McGregor vibes. Faz-te vomitar caroche. Wesh. Gregas Knights. Sinto-me no League of Legends. Oh. Só bonecos. Knight tu tens esta ficha solta e qualquer dia essa merda kite. Pois é. Man vai vai portanto fight. Ou tu ativas este motor ou qualquer dia encontramos o teu corpo pendurado tipo dead by daylight. Apresenta uma nova f... Aqui. Bom. Aqui tivemos aqui um segmento aqui meio louco. Daquilo que é para mim tipo... Que tem sido explorar aqui estas brincadeiras e tudo mais. Mas eu eu no round sinto que tive uma parte em que sei lá um certo ritmo mais explicativo. Era um storytelling e tudo mais. E aqui quis tentar mostrar um pouco de skill daquilo que eu tenho vindo a aprender e tudo mais. Daí estas brincadeiras todas com multisilábicas e aquilo que... Havia uma altura que eu perguntava o que é uma multisilábica e tipo como é que... Como é que eu faço esta merda. Afinal não se rima só no final da frase ou na última sílaba tipo o que é que é. Aqui tem algumas tipo... Algumas dicas para quem percebe de jogos. Falei bué de jogos aqui. Mesmo a punchline final é sobre jogos. Para quem percebe mais jogos está... Tipo foi fácil de apanhar. Mas só para dar um bocadinho de contexto. Eu disse que ele tinha a ficha solta. Primeiro disse ah sinto-me no League of Legends. Só bonecos. Depois disse que ele tinha a ficha solta e qualquer dia essa merda kite. No League of Legends há uma forma de ataque que se chama kite. Então tipo eu brinquei com o verbo cair e com essa cena. E depois falo do Dead by Daylight que é um jogo de sobrevivência que tu tens basicamente de ativar umas máquinas, uns motores para abrir umas portas para que tu possas fugir. São quatro sobreviventes e um monstro ou uma coisa assim do género. E eu tentei tipo brincar com o paralismo de motor no sentido da máquina que nós somos. O trabalho que nós temos de pôr. Visto que ele tem andado até várias falhas e tudo mais. Senão ele acaba pendurado. Como no jogo se tu fores apanhado pelo mauzão lá da fita acabas pendurado. Eu tentei brincar nesse sentido. Estou mais à vontade com os jogos. As minhas dicas rondaram por aí e foi nesse sentido. Eu neste round quis atacá-lo pelas falhas dele. Daí tipo toda a contextualização. Dizer olha tiveste as tuas falhas e se quiseres tipo que as cenais corram bem não podes continuar a ter esse tipo de erros. Foi mais por aí essa abordagem. Forma de dropar o mic. Já que nem dropas o que escreves. Queres que o público não fique chateado? E mesmo fazer tempestades em copos d'água normal que acabe tudo entornado. Tu nunca foste bom num jogo da memória e viste que não és multifacetado. Agora como é que tu esperas dominar o jogo quando é só brancas atrás de brancas e aquilo que tens apresentado até perdeste. Membros na crew. Mas acabaste por ganhar membros no sentido figurado. Portanto já deves ter reparado. Ser brancas não é o idealizado. Isto aqui MK é muito simples. As battles são como o jogo da forca. Se tu não sabes as letras acabas enforcado. Dito isto! Eu gostei muito desta dica e depois tipo toda a construçãozinha daquilo que para mim tipo foi uma construção engraçada. Aquela brincadeira de ele ter perdido membros na crew. Mas depois eu faço o desenho. Acabaste de ganhar membros no sentido figurado. O bonequinho do jogo da forca. Fui desenhando a cabeça, os braços e tudo mais. Para mim isso já é tipo uma linha gira na construção. Estás a ver uma interlinha assim engraçada. E é uma dica visual também para ter. Sim. E depois foi isso. Essa cena mais uma vez a pecar por ele tipo não cuspir os rounds. Muitas vezes assim. Se não sabes as letras acabas enforcado. Por acaso foi uma das primeiras dicas que eu escrevi. Foi muito à volta sobre as brancas e tudo mais. Não sabes as letras acabas enforcado. Não sei quanto aos outros mas eu vim deixar cá arregado. Não, eu disse. Eu vim deixar cá arregado. Só para dizer que este round está com um dentista. O MFK está fechado. Agora vamos a avançar ao que interessa. Não, mas digo-te já que quando isto aconteceu foi um disparo de adrenalina. A imagem está mesmo fudida. Um gajo ainda não tinha apanhado como é que tinha ficado este dia. Isto ficou muito bom. Fudido, mano. O inesperado aconteceu. Ah pois. É bocado para ter brancas. Ou há brancas ou há 3-0. Só não disseste para quem. Bro, estou-me a cagar para estas dicas que tu tens. Se tu estás iludido que a tua time vai ganhar, fala mais ali com o Leo. Porque claramente estás com a cabeça nas nuvens. Aqui é fazer uma menção. Aí eu... Foi engraçado. Porque eu lembro-me que vi o Leo no primeiro round dele. A dica surgiu-me nessa altura. E eu disse vou-me manter isto. Vou guardar isto. Shhh. Eu assim... Não, não, não. Já sei. Eu vi o Leo na batalha anterior. E eu quando fui assim... Por favor que o Leo vá para o lado dele. Para este... Eu preciso disto aqui. Ele apareceu e eu tinha pensado porque a dica foi para o Son Lanarte. Eu estava a disparar, ué, para o Son. Estava, ué. Vou achatear a discussão. Mas... Eu estava assim... Ih, o gajo vá para além... Entrei já a matar. Pepe, rapazote, dá a cabeçada aos poucos. Eu sou o Pepe, rapazote, que rapa aos outros. Bom, vamos ao round. É daquelas que não foi assim, então. Não. Tens mais caries que rounds cuspidos. Se amizados contassem pelos dentes... Ai... Não tinhas amigos. Não tinhas amigos. Sabia logo que eras o MK para de longe, fácil. Isto é bom. Então não sabia logo que é o MK para no siso? Preciso. Gi. Próximo sponsor. Pô, tu tens que ajudar a gente a arranjar isso, mano. Uma boa carta, um bom e-mail para mandar para vários dentistas. Mano, mesmo para uma tropa MK, para o Breva. Mano, isto é caro, caralho. Gosto aqui de valorizar, Gi. Ou não? Isto... Já sou um bueh. Fazer um ramo só para falar de dentes. Eu castiguei o bueh mesmo. Assim, o que é que eu tenho para falar de dentes que não tenha sido dito? E foi giro. Ah, mas esta... Eu gostei muito. Ah... Smile Up. Oxi. Editor, chuta só o contacto da Smile Up aqui embaixo, para ver se há uma pinga para dar um power hoje no... Ah, mas este está aqui. Eu gostei porquê? Porque eu já tinha um brincado bueh com a cena do MK no Seeds. MK, MK no Seeds. Já brincaram bueh. E eu, como é que eu posso engatar isso aí sem ser muito repetitivo? Claro. Não sei lá o que é o MK no Seeds. Não sei lá o que é o MK no Seeds. Preciso. Relembrar-te que não falam dentes com dias em que precisas de ser mais incisivo. MK, o meu brado é ovo. A tua cara sofre? É que tu não lavas os dentes. Mesmo à cara podre. Mas eu não julgo. A tua vida não deve ter sido nada fácil de viver. Proposto que passaste fome, não por dificuldades financeiras, mas por partir, deve ter sido sempre fudido de mastigar para comer. Pela camalheira, parece que te nasceste há uns dias. O resto da cara, parece que estás quase a morrer. É, eu sei. Difícil dizer. Independentemente disso, hoje vim para fazer valer. Andei a boli para caralho para que me pudesse tornar um osso duro de roer. Se bem que para ti qualquer osso é duro de roer. Aqui é literalmente tipo, vou criar momentos. Funny puns, funny puns, funny puns. Aqui as dicas não são um entendimento fácil, dá para chegar bem ao público. Exatamente, já. Mas tipo, o objetivo aqui foi mesmo como é que eu posso levar o público comigo nisto. E pá, e funcionou bem. Tipo, eu... Mas espera. Isto é o tipo de dicas de... Não é nada de outro mundo. Tem que desvalorizar. Não, claro. É legito. E há MCs que já fizeram este tipo de dicas, que claramente o público está frio, não está com eles. Tu não achas que foi... E tu há pouco disseste, quando entraste de improviso e sentiste que o people estava-te a dar o love, tu sentiste, ok, estou no vibe, estou on, estou no hype, estou no feeling. E ao ponto de que quando tu estás a dar essas dicas, tu já estás a... Como se diz, estás a pautar o público já. Já sabes, aqui vou-lhes maçar e olha aqui, vou-lhes dar para eles rirem. Não, já. Sim ou não? Tira-me só essa minha... Não, porque é aquela dica, se fosse só uma questão da linha em si, se calhar não teria tanto impacto. Mas como eu já tenho um contexto por trás, a malta, tipo, identifica-se... Ah, realmente o gajo dos dentes dele, não sei o quê, não sei o que mais. Tipo, como a malta, tipo, já me veio, já me esteve a ver a trazer isto desde o início do round. Eu próprio terminei o outro round a dizer, tal como o dentista dele está fechado. Brinco é, eles, normal que já estejam mais, tipo, o ambiente está mais propício a tornar-se cómico. E mesmo, tipo, a malta aqui preferiu rir-se. E acho que fez muito bem, porque isso também me ajuda a alimentar depois as punchlines seguintes. Toda a história que estás a criar é muito real, neste caso, não é? É só um play que eu... Bora, bora. Ah, sim. Mas bom, mas bom. Estou toda a gente. Mas bom. Falas depois. Aqui tentou... Yeah, yeah. Desculpa. Na boa, na boa, vai. Yeah. O pênis é doendo. O pênis é doendo. O pênis é doendo. O som aqui já estava tocado. Falca-te sempre nas coisas boas... O pé tolei só deste lado. Yeah. Ok. Falca-te sempre nas coisas boas, seja qual for o mal que tu enfrentes. Opa, mastigar é fudido, mas olha, ao menos comida não te fica presa nos dentes. Nem que dentes. Já agora, obrigado pelo duplo sentido, como digo que Deus dá noz a quem não tem dentes. Ah! Mas estás a roubar a dica ao Sully. Quer dizer, eu pude roubar a smoking, eu não lhe posso roubar a dica e do-o-sfuder. Já estou a reagir antes da minha reação lá. Porque assim que ele dá a dica já me lembro do momento. Já estou... Ok. Queres falar sobre isso? Até vou, a minha voz mudou. Liga nocaute. Vamos aí. Continuando. Vamos, vamos. Continuando. Vamos avançar. Vamos avançar. Já imagina a filha dele lá em casa toda contente em ter com ela correr. Papá, papá, está-me a crescer um dentinho. E ele a responder, olha, a mim caiu mais um. É que lá em casa é complicado. A miúda pergunta, ô papá, porquê que a fada dos dentinhos nunca aparece? Ele dá uma resposta que a deixa triste. Diz-lhe, ô minha querida, ela não existe. Mas toda a gente sabe muito bem que ela só não aparece lá em casa porque ela e o MK têm bife. Juro-vos? Juro-vos? A vida é foda. A pala deste gajo, a fada dos dentes evita folgas todos os dias abolir, sempre a ir ao puto mesmo spot porque os dentes do gajo não param de cair e é no K. Tipo... Vês, aqui foi sempre... É o que tu dizes, tipo... Estar ali a carregar sempre a brincar. Apá, eu literalmente quando... Isto é ficção a trabalhar em favor de toda a tua história que tu cuidaste. Imagina. Que é uma história que depois o pessoal percebe que eu sou tão de... A origem é real, não é? Então é... Sim, eu não sei se eu tenho realmente algum tipo de bife com a fada dos dentes, mas... Não, não estou a dizer o bife com a fada dos dentes. Claro. Ainda é mais, estamos a falar ainda antes da fada dos dentes. O tropa não está muito corso, não é? Estou a dizer o bife com a fada dos dentes com a fada dos dentes com a fada dos dentes com a fada dos dentes. Isto é uma história que a gente está ali e fica... Acho que qualquer pessoa que está ali diz... Ei, este puto é maluco. Mas acho que isto aí é uma coisa muito tipo criança interior, a capacidade de brincar. Eu pensei no campo ali à volta dos dentes e a fada dos dentes. E brinquei muito. Vês-me mesmo a pôr a voz de... Ah, é o papá, não sei o quê, tipo... Se calhar tipo um rapper, um barrel rapper aí mais... Com um maior nome não se sentiria tanto à vontade para se pôr nessa posição. Pois. Sinto que o facto de eu estar mais em contacto com a criança interior, o facto de também ser mais novo, me permite brincar mais. Acho que é muito importante o brincar para te relacionares com o público. Portanto, levaste-te em vantagem para a barrel, pelo menos neste momento, o facto de tu pareceres que tens menos idade do que tu tens. É tipo, brincar mais, sentir-me à vontade, não ter medo do ridículo. É muito... Estar ali à vontade, tipo... Entreter... Entreter. Mais do que apresentar algo e entreter o público. Acho que foi isso que funcionou aqui nessa parte. Sem dúvida. Vamos falar lá desse teu nome. MK... Aposto. Aposto que... Na escolha do nome para ti foi fudido. Queres ter um nome original, mas já tinha sido escolhido. MK, apóstrofe, pois há dia existente o nocivo. Mas também fica complicado. Fica complicado. Dado o estado da tua cara, perceber se isso é um apóstrofe ou só mais um dente caído. Juro-vos! É... É bué desaparecido. Tipo o teu estado saudável dentário também é bué desaparecido. Amigo, apesar de tudo eu quero ver-te feliz. Até ia fazer uma concessão enorme só com marcas de pasta dos dentes, mas acabei por não a fazer só para te veres. Não, porque achava-se que ia ser um tema batida ou assim, é só mesmo que ele não ia apanhar então não fiz. Fiz? Pena é que tu tens uma cena... Ajuda-me aqui. Cínica. Precária. Bom, eu não percebo que estás a batalhar contra mim. O teu problema não é comigo, é com a clínica dentária. É isso. Agora já estamos a chegar perto do fim e já vamos perceber também porque é que eu bati tanto nesta cena de estar sempre a falar de dentes. Aqui esta parte, por exemplo, isto aqui com o sádico, nem sequer tinha pensado. O Ajuda-me aqui. Foi um input que eu recebi de momento. O Isabel, tipo, foi uma coisa de raza assim, como é que eu posso... Não estava no script? Não. Tipo, eu só ia dizer, ia dizer, tu tens um problema cínico, precário. E disse, não, vou brincar aqui com o sádico. Por toda a construção que estava a acontecer com o público. Pronto, isto aqui é... Foi mais do mesmo aqui. Sinto que funcionou. Apesar de ser um tópico repetitivo, a forma como abordei as coisas foi dando um ar novo. E agora nesta dica final vai fazer sentido porque é que eu falei tanto de dentes. Ai, sádico. Acho que nunca te mostrei fraqueza ao ponto de tocares no meu avião. Não me viste aos seguros de todo ao questionares o meu serão. Tipo um ritual viking, passaste conhecimento geração em geração. Só não percebeste como me domares este cabrão. Agora tudo faz sentido. Lee Style ensinou-me a cuspir fogo. Red Bull, delmasas, sádico, só tiveste a meter-nos dentada à frente para que pudesses ver como treinares o teu dragão. Tchim! Esta dica aqui, em comparação às outras, já tem um bocadinho mais de camadas daquilo que é para mim essa exploração inicial. Quando eu digo que não me viste aos soluços... Isto é o filme de... Já conheço o filme de como treinares o teu dragão? Tens os filhos, não é um puto. Um gajo tem... Eu não sabia se esta ias chegar à malta. Ainda por cima, Ramos, tu falaste... Dei só o meu... Já sei o que é. Tu no início deste o propso que a maioria do público era a malta mais velha. Eu não sabia se esta ia funcionar, falar assim de desenhos animados ou tudo mais. Mas pronto, como treinares o teu dragão, tem lá o desdentado, que é o dragão. O soluços, que é o personagem principal. Eu não me viste aos soluços, não sei o quê. Tipo um ritual viking. Ou seja, tentei criar ali primeiro a situação, ver se alguém apanhava os fãs. E depois terminei com a última punchline. Porque é um gajo é desdentado. Lembrei-me do desdentado, dragão. Me disse, olha, vou escrever isto. Então, qual é que é o teu animal interior? Isto daqui... Private jokes! Este é o momento certo para pôr esta dica ou não? Sim ou não? É verdade. Estamos aqui a falar de criaturas. Eu sou o melro, não é? Mas eu hiper-activo como sou, o malandro, brincalhão. Eu ia para ali para um chimpanzé, para um macaco, um lémur. Um animal assim, todo cheio de energia, que só faz merda, mas que está sempre pronto para se rir. Um macaco, um macaco. Um macaco? É um macaco. Não um chimpa, um chimpa não? Um chimpanzé. Dragão não é? Não! Não, dragão de certeza que nunca não é. Mesmo sendo do Porto, dragão não é? Não consigo. Não tenho... Não me sinto... Não estás pronto ainda para ser um macaco? Não, não sou um... Eu gosto de fazer macacadas e pronto, é isso. Um macaco. Dragão e um macaco não estão muito longe, meu puto. Não, acho que não. Um macaco que eventualmente há de aprender a voar, não é? Tipo, evolução. Sim. É mais ou menos isso. Um macaco. Tá. Vai, não gasta, mas já tem. Tem... Malabos, mano. Ah! Só... Até fiquei surpreso. Tu só... Eu disse assim, por que é que o Pantino não rejou a minha dica? E olha para ti e evita... Ah! Chega... Ah! Ah! Malabos! Malabos, se caralho! Atenção, isto era para ser feito no cubico do Malabos. Fala bem, Cardoso. Para a próxima. Olha, free my boy. Macaco. É de só play então. Nice boy. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Falar em dragão. Falar em dragão. O MK... Falar em dragão. O MK disse vim a pôr fogo na liga tipo... Dracarys. A sério? De todos os nomes, todos os dragões. Fas-te querer alterar... Carys. Está fechado. Carys, dragões... Já viste a série toda, meu puto? Puto, nunca vi. Puto, só sei que... Mas como é que sabes? Então, Dracarys... Porque o gajo disse numa batalha. Eu estou dizendo... Oh, tu estás mais numa batalha do que numa... De onde vem essa dica. Não, eu lhe disse que vinha pôr fogo na liga. Eu, hein? Dracarys, pôr uma Carys. Não tens dentro, se está a falar Dracarys. Vamos agora... Ao terceiro round. Desculpa, mano. Desculpa. Desculpa. Pois é, mas... Olha lá. Não foi grave. Olha agora. Não foi grave, isso é só. Agora é que vamos ter o... O famoso round. Desculpa. Tens noção mal. Manda a vir. Manda a vir que eu estava aqui a perceber se tinha neto para receber aqui as perguntas. Mas sabe-se o que é que vem aí agora. Chuta. Só aí? Foda-se. Foda-se. Acho que a malta está tímida. Bora? Foda-se. 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 Foda-se com essa sensação. Olha aí. Porque o que eu sinto por ti é a mesma cena que eu estou a fazer. Juro que admira. São... Depois de tudo ainda lhe fui dar o próprio... Ok. Depois de tudo. Eu sempre fui bastante teatral. Mas depois de tudo como assim? Então... Pronto. O som ali está um bocadinho mais... Animado. Entusiasmado. Foi só de aquele momento. Eu sei que na batalha... Não sei, mas presumo que se sintam muito mais do que o normal. Podia ser uma espécie de sabotagem. Mas depois ele falou comigo e tudo. Não, não foi. Não foi. Só não foi com essa intenção. Não foi. Não foi com essa. Ele é mesmo... Annalia na pinga. O homem levou duas garrafas de whisky. Estávamos a celebrar. Era um momento interessante. Eu próprio reafirmei do tipo... Eu percebo que é que o som está nesse hype. Não. E mesmo tipo... Tu vias ali tipo... Aquele não interrompeu de nenhuma maneira. Até deu mais sangue a mim. Ou seja... Até me ajudou no fundo a criar ali um momento e... Sim. Não foi. Podia o pessoal perceber que podia ser essa dica de bocada, etc. Mas, bom. Não, mas não. De tudo. São muitos anos. O som já está com os seus primeiros anos. E eu... Eu lembro, na altura, pensei bem. Acho que se eu não der esta dica... Acho que o pessoal pode realmente achar que o som está aqui tipo... Uma de avocalho. Não. A verdade é... E outra coisa também... Estamos a homenagear ele dessa forma. E ao sádico também, pá. E o sádico sabe claramente tudo aquilo que eu sinto dele. Tipo, os momentos que eu achei que ele não se portou tão bem. O momento que ele teve o ano passado. Para mim foi um dos melhores anos do sádico. É. Papo reto. Um dos melhores anos do sádico. Ok? Mas também... Houve confrontos que ele fez ao longo da história dele que também não deixaram que ele sobressaísse da forma como sobressiu este ano. Sim. Sem que desvalorizar com quem ele teve este ano. Contra quem? A bata dele. É. Porém, todo o posicionamento dele, toda a vontade dele, tudo aquilo que ele fez este ano, eu acho que é de tirar o chapéu. Este ano de 2023. É. Então, para mim, foi um evento de celebração. Estivemos só o azar de começar um bocadinho mais tarde e houve uns pós-comunicas. Esse evento foi muito bom. E tipo, um gajo... Um bocadinho, pronto, duas horas. Um gajo, tipo, tá... Um bocadinho ainda. Não, eu estou a mandar essa dica, mas a verdade é que o Sun Lanarte, no pré-evento, estive a falar com a Malta, eu cheguei mais cedo, tipo, estava com o Sun Lanarte, tipo, estivemos a conversar, a ver como é que eu estava mentalmente, tipo, foi mesmo incrível a abordagem dele, porque não precisava de o fazer, visto que eu era da equipa adversária, mas ele teve grande abordagem. Preciso daqui um gajo no avocalho, mas a verdade é que ele foi super porreiro. E isto daqui é, como diz, também o entusiasmo de estar ali no evento, tipo, o sangue todo que estava a ser dado. Mas pronto, foi... Eu, eu, tudo que visse, sabes, isto do improviso, tudo que tem a margem para resposta, um gajo tem de atacar. Claramente. Claramente. Não, isso é... E ele próprio também sabe isso. Já. Mas vamos embora aí, ó... A peça apresentei um puzzle mega na mesa. O mal. Não há como batalhar ou com pressa. Há certas coisas que nem na guerra emendas. Para mim, a escuridão é uma coisa que não cessa depressa, mas não apanha nem que atreva se atreva. Hoje um extinto é carnal, sou fera a ver a forma ideal como se pega na presa. Esqueçam. Sofri bullying no percurso ideal. Usei a visão como recurso ideal, pois sempre fui um miúdo que viveu no presente, não daqueles que prega surpresas. Todos os dias ao espelho vi igual. Sofrimento e vital, mas a dor é o vital, começas a questionar se esta merda compensa. Então, desenvolvi uma nova face ao beat cadastral. Porrada da brava a cada intervalo, só alimentaram a minha mente genial. Hoje em dia os mesmos gais que me batiam, se me vissem até fugiam só da forma como aquele mesmo puto quebra-cabeças. Quebra-cabeças? Isto aqui parece que não, mas tipo, para mim este pedaço de texto é o mais importante. Seja impactante, a malta tenha curtido, tenha skill. Foi o único pedaço de texto que eu ainda trouxe das batalhas anteriores. no sentido em que a identidade. O resto eu tentei mudar, tornar uma coisa que fosse mais apelativa ao nível que é o barrel rap, a agressividade e aquele tipo de teste de cascar no gajo. Tu vês tipo, eu estou um round completo a dizer, não tens dentes, não tens dentes, não tens dentes. Isto aqui é quando literalmente se tira um tempinho para mim. Ok, vamos falar de como é que isto dá. Porque parece que não, mas para mim é super importante eu perceber, eu como artista e como barrel rapper, de onde é que eu vim. E tipo, eu não cresci na rua, eu não vim do hip-hop. Então tipo, isto foi o meio onde eu entrei. Mas tenho o meu background, tenho a minha história na mesma. E este round todo, toda a construção mesmo da batalha, foi um bocado sobre isso. Eu falo aqui, não sei o que, é bullying. Brinco bem com, com rimar, tentar rimar nas frases, tipo, não só aquilo que eu disse. Não rimar só na última palavra, mas tentar brincar ali, não sei o que. Tentei mostrar skill, enquanto falava um bocadinho sobre mim. E falo, é de puzzle, falo do teatro peça a peça. Tentei brincar aí com as cenas e depois concluo com quebra-cabeças. É que eu nunca fui um puto muito atlético, que tivesse jeito para futebol, nada dessas merdas. Sempre gostei, é de palavras, de poesia, de rimas e tudo mais. E é como é que isso se pode espelhar agora naquilo que me tenho tornado. E o facto de me estarem envolvendo em batalhas e tudo mais. É tipo, para mim este round e todo o conceito é uma viagem. Então foi isso. Para mim é isso que isto carrega, todo isto, todo o meu passado. É tipo, foi a pala de toda esta cena. Tipo, se calhar, olha, não me envolvi, não era dos meninos mais populares, não fazia tantas cenas, mas o facto de ter ficado a escrever cenas no intervalo hoje fez-me ter vontade de me envolver em batalhas. Mas, eu não sei, em relação ao resto dos rappers que estão aqui connosco hoje, está aqui o pessoal de Corpo. Yeah. Eu não sei como é que foi com eles. Mas, claramente, isto que digo eu e digo todos os rappers que estavam na minha escola na minha altura, nós não éramos os mais populares. Mas, claramente, não éramos. Éramos o pessoal que estava, mas que tínhamos, até era meio oprimido a dica de escrever, era tipo uma dica nossa, para quando chegasse o momento na festa de final ano da escola, se houvesse uma chance de mostrar aquilo que a gente vale, era tipo um momento de mostrar que, olha, eu realmente faço uma cena diferente do People. E, bom, não havia muitos rappers no meu secundário. No teu plano. Eu sou Conselho Seixal, Conselho Seixal, estamos a falar de Vargem Sul. Conselho Seixal a vivo era... Claramente. Mas, na minha escola, secundário, e vou dizer, sou o gajo que ficou no secundário muito tempo, vai. Só assim, não vou revelar para os meus filhos não saberem, para não estragar a moral. Estudem, ah? Mas, independentemente dos tempos que eu fiquei fora do normal no secundário, não vinham muitos rappers, percebes? Então, não é bem assim o conceito que eu imagino que o rapper da escola é o gajo que chama mais atenção, pelo menos. Mas, pelo que eu via, não era bem assim. Um ao outro, mas não era bem assim. Porém, tu disseste que o teu background não veio do rap. Estavas então ligado ao quê? Quando é que começaste a rimar? Eu sempre gostei muito de música. Tipo, eu gostava de cantar desde o texto. Eu canto desde os cinco anos. Desde os cinco anos que eu gosto de cantar. Fazia bué de covers de música, mais tipo lá fora. Sempre cantei muito em inglês e tudo mais. Sempre gostei bué de cantar. Mas tipo o quê? De guitarra encher? Primeiro só cantava. Tipo, eu quando era puto tinha uma voz mesmo super aguda, super irritante. Então cantava músicas tipo Adele e tudo mais. Chegava aqueles agudos todos crazy e eu chegava lá. Iremos ver o Mel com uma performance de Adele numa battle. Hello? Essa é uma questão, caralho. Não sei, já vi de tudo. Já vi performance do ano com coisas assim também fora do rap. Do rap. Por isso quem sabe, se calhar cantar numa batalha poderá trazer-me esse props. Por isso um gajo... Ah pá, não sei. Ok, mas começaste a ligar esta música. Ou seja, na música, cantar e depois tipo descobri o escrever e tudo mais. Comecei a escrever. Depois acabei por fazer o secundário a estudar teatro. Descobri a improvisação de cena, criação de cena e tudo mais. Ok. E depois juntei as duas. Olha, eu gosto de cantar e não sei quê. Também tenho de improvisar ou tenho um vocabulário, tenho não sei quê, rimas. Claro. E quis engatar. Comecei as batalhas de improviso. Se calhar uns oito, nove meses. Descobri esta escrita. E pronto, olha. Vim aqui parar. Estou cá assim... Isto é uma coisa... Música, rima... Uma coisa assim... Espera. A tua primeira battle foi pela... Qual foi a liga? Batalha escrita? Sim. Não. Primeira battle de improviso. Foi lá. Foi em Espinho. Batalha 4-5. Ok. Foi tipo já... Eu não... Estava muito nervoso. Não sabia nada sobre batalhas. Por acaso consegui ganhar um round, não sei como. E foi assim uma coisa. Diz, olha, quero ir rimar. Tinha visto no TikTok a malta lá. E disse, olha, vou lá aparecer. Saí da faculdade, apanhei um comboio para Espinho. E fui, apareci lá, rimei. Consegui ganhar um round. Fui terceiro. Perdi depois. Mas fiquei lá no evento. E disse, passo mal na toa cá outra vez. E fui aparecendo. Foi a tua primeira vez? Contexto de batalha, hip-hop, malta rua, mesmo underground type shit. Ok. Viste no TikTok, o que é isso? E concertos de rap? Qual foi a tua primeira MC que viste? Acho que ao vivo nunca vinha um MC. Ou seja, é isto que eu quero agora, tipo... Tu nunca viste um concerto ao vivo? Não é? Mal dizeres... Levanta a polémica. Papo reto. Não, não, não... Hoje em dia dizer o que é que a malta quer ouvir não é dica. Não, não, não. Estou a falar sério. É normal. Não, está a nascer esta era como a polémica-se mais à batalha do que a polémica às músicas escritas. E está-se bem com isso. E graças a Deus que há isso. Papo reto. Houve uma altura, tipo... Que eu ouvi a Boé, tipo... Ouvi a Boé em Eminem. Tipo, não conhecia. Eu só comecei a ouvir rap Tuga há recentemente pouco tempo. Ao vivo. Tuga. Já viste? Sim ou não? Ponto. Não. Não vi, ok? Polémico. Durante uma hora estar a ver o artista que supostamente tu gostas ou não? Nada disso. Nada. Eu não era um gajo de sair. Nada mesmo. Por isso é que isto é Boé da Novo para mim. E eu já estou feliz com... Num palco? Uma leite? Ah, mas já. Nós agora já estamos aqui, ué. Mas já, foi isso. Sempre me envolvi, ué, com música, teatro e depois descobri o improviso. E agora estou aqui. Mas esta viagem toda, mesmo no texto, é para dizer que eu... Rapala, disto tudo. Estou super irritado e estou pronto para matar gajos com palavras. Quebra-cabeças, quebra-cabe... Estou mesmo... É sobre isso. É um bocado essa a viagem que eu... Let's go, let's go. Vim partir à tua até mesmo chover pânico. Não vais querer sair da rua após até tentar chamar os teus tropas. Vou ensinar-vos a bater crânio prazer tântrico. Prazer tântrico de forma indevida. Até começam a gostar do facto de lhes andar a foder a vida. Por isso, meu tropa, tu escreve à vontade. Cospe tudo ou quase tudo para que fique bem registrado em vídeo. É que infelizmente para ti, hoje a tua última linha vai ser a de apoio ao suicídio. Ele tenta sempre justificar as barras. Isso é barra, isso é barra. Ninguém o compreende. Alguém tem que ensinar o tonto. És um gajo incompreendido. Nem te digo, nem te conto. Mas... Tens a boca toda fedida. É verdade. Isso explica. Deve ser por isso que para ti é tão difícil provar um ponto. Boa barra. Boa barra. Boa barra. Boa barra. Não, não, não. Como barra a barra. Desculpe. Para aquilo que eu me unir isto é... Ponto. Ponto. E sem pressão já eu comecei a... Não, imagina. Para imaginar, está duro. Opiniões alheias comecei a sentir mais uma presença solta. Barrinho. Então, hoje em dia eu digo o que penso e o resto que se a foda engraçado é que no outro round disse que tu não lavavas os dentes. O problema é que são outros gajos que andam descuidados com a boca. Mas o foco és tu. O foco és tu. Mk. Eu não gosto nada desta boca. A tua dama está grave, não é? Muito porco. É teu? É teu. Mas ele ficou-lhe irritado com isto. É que eu acho que não é só por estar grave. Esta parte aqui, eu quando fui rever em casa não conseguia ver esta parte. Ok. E acho que isso é uma coisa muito importante. O que é que nós somos ali dentro e o que é que nós somos cá fora. Ok. E eu pelo menos sou um gajo que aprendeu a separar isso muito bem. Ok. O que eu tenho visto, o público muito facilmente pode tirar uma ideia daquilo que é que é o artista e pensar logo que sabe o que é que é a pessoa. Ok. Então, esta parte, tipo, eu como pessoa não diria isto a ninguém na rua, não é? Como battle rapper, pá, acho que era o pretendido. Eu tenho de cascar o gajo que está à minha frente, tenho de o matar. Ok. Então, foi... Eu lembro-me como é que é o desfecho disto. Mas, essa consciência que tens agora, e graças a Deus estamos aqui no Barra a Barra e o pessoal vai poder ver. Ok. Quanto mais rápido tu ganhas essa consciência, mais rápido vais ganhar a parte madura da coisa e mais difícil será criar conteúdo. Hum. Mais difícil. Quando digo criar conteúdo, esta frase, criar conteúdo, nunca iria acontecer, sair da minha boca há três anos atrás. Escrever rimas. Sentes que pode limitar-me? Claramente. Mas, essa é que é a dificuldade e essa é que é a barreira que tens de passar, que é, eu ouvi muita coisa quando era miúdo e que eu achava, não, estou a dizer isto porque é bonito. Mas, durante algum tempo eu não achava assim, eu achava que não, é assim que é, é assim que deve ser. Quando não tinha maturidade suficiente para pensar que não, há aqui a ficção, há aqui o storytelling, há aqui tudo isto. então é, quanto mais rápido tu ganhas a sua consciência em tudo, mais difícil será escrever, porém, se escreveres com base nisso, aí tu vais revelar uma maturidade completamente diferente e, se continuares ao nível que estás, que estás no nível brutal, como a disse, ao nível de sentimento, de teatro, de dicas, de criar ambiente, criar ambiente. Eu acho que é muito importante ter isso. Criar ambiente. Nós temos aqui, está aqui, na casa tem o Wine, tem o Punch, e são gajos que têm já, há 10 anos ou mais que estão a fazer isto, não é? Pode não ter sido na sequência que foi, mas tens o Punch que está, independentemente, fez com o Eliseu, que fez o ano passado a batalha que fez com o Troque, no mesmo ano que o Eliseu ainda fez situação com o Ventura, não é? Já, sim. E vou-te dizer, falas com ele, eu percebo, ele está sempre atual, sabe das dicas. Sim, sim. É uma das pessoas com quem eu tento, tipo, trocar uma mensagem ou outra, às vezes, é uma pessoa também que me dá fim do Bec. Mas que é sucedido, ele está sempre chato. Está sempre chato. Na propice. Até o Wine está sempre ativo, está aqui também na Bec hoje, e vou-te dizer, provavelmente quando eles transitaram para a parte da adolescência, para a parte da maturidade, para a parte de ser adulto, para a parte da responsabilidade, para a parte de se calhar dizer coisas que não se sentem confortáveis depois no dia-a-dia, como tudo, tiveste a congência de impacto, tiveste a dica. Não, não gosto nada de me ouvir a dizer isto. Não te percas nisso, mas ganha a consciência que, se tu conseguiste ser o artista que és, e vou-te dizer, menudo, tu tens uma sensibilidade completamente fora do normal. Eu nesse dia disse várias vezes, nasceu uma estrela hoje, nasceu uma estrela hoje. Isso é que... E eu vi ali o Mk, que até trouxe pôs dicas. É fudidíssimo ali nos duplos sentidos. Ele é fudidíssimo. Mas, é pá, quando se cria um ambiente, é fudido. Estás a ver a má... E acho que foi isso que me fez, no fundo, levar a vitória. Tipo, o contraste entre a... Ele teve bem. Eu gostei a primeira... Ele tem uma escrita em papel, em teoria. Ele está, tipo, a 100%. É, mano, a primeira... Mas eu tenho o próximo step, que é como é que eu posso levar o texto para ali. E posso não ter o texto como o dele. Sim. Mas conseguir criar o ambiente, criar esse cenário, criar o... Claro, claro, claro. Criar o contexto. Claramente, uma das coisas que eu disse logo, depois ouvi-te logo o People That But A Love, e pá, aí por norma, eu vou sempre... O primeiro love que vai sair de me lavar será sempre à pessoa que eu sei que... que na minha ótica não ganhou. E a primeira coisa que eu disse foi... Mano, caga na merda da garrafa. Foca-te no adversário. É. Eu quero cagar nisso. E tu ouves bué bué da barulha. Agora vai se irritar bué comigo e vai fazer bué da barulha com a garrafa. Vais reparar nisso agora. Pois. Eu disse, caga na merda da garrafa, mano. Foca-te nele, mano. Olha as barras que tens. Foda-se. Tipo, foca-te nele. Eu dei nesse toque logo. Depois, mais à frente, certeza um dia ele vai se lembrar, se vão se lembrar. Tens aqui esse vídeo para dar o reminder, mas... Ele trouxe dicas muito fora, que se calhar se tivesse criado um ambiente, que tinha sido uma batalha histórica, estás a ver? Uma série tipo, uou! E se calhar levava até o... Isso já não sei. Mas realmente eram só dois MCs diferentes e ele não tinha palha. Ele tinha dicas interessantes de forma como a gente o cosse. Como a gente o cosse. E também os anos de experiência todos que ele tem. Sim. Ele tem que trabalhar isso porque realmente ele tem que continuar e melhorar nesse aspecto só. Sim. Bom, bora lá. Isto agora é aquela parte em que ele realmente pôr-lhe garrava. Deixa só se isto ficou. Que boa vez. Que essa puta é uma fat bitch. Tu vais perder muito ou pouco. Acredita, tu exites. O mesmo pior, apesar da rua dessas tuas bad trips. Sede, vives. Como é que vives? Como é que vives? Yes. Como é que dizem que vou perder contra um dread que rima com adlib? Sou épico. Cenários e idolários onde perco peso. Otários, caralhos, ou se forem hipotéticos. Não queres, bife? Batárias-se sempre cis. Está-se a tornar num fétis. Prometes-se a sempre pau que não és. Isso é catfish. Como é que vives? Sabendo que és só mais um dread triste. Pior pai do mundo nunca serás um dead fish. Isto é de caras que um tubarão é arrum, arrum. És só mais um dead fish. O que é que te fish? Batintiti Pinata. Acredita que se sai com fétis. Confere isto. Eu vim para a Beryl e vi-me com fénix. Então é o eixo que entendes e aprendes porque é que é muito pior dar de caras com um foco e mel do que uma fénix. Chiiiiiii. Só para dizer... Isto é que existe só para dar uma senabueda rápida. Eu tenho noção agora a ver que, se calhar, tipo, não há um nível de excelência isto. Ainda está muito longe disso. Mas é importante para mim eu levar isto para público como exercício. Para perceber isto funciona ou não. Então gosto de considerar isto para não ser tão duro comigo. Ok, se calhar não funcionou tanto como eu queria. Mas... Foi uma exploração. Foi uma cena que eu quis explorar no trabalho. É por não ter lá a punchline no fim. Eu acho que é isso. Isto vai sempre funcionar porque o povo gosta deste hype. Desta métrica, deste ritmo. O povo adora. O povo vai sempre adorar. Tentei trazer esse lado rapper da coisa, mostrar que também consigo. Mas é mesmo uma pessoa que não vá às batalhas exatamente do lado rapper de um rapper que já está ali no Super Saiyan nível 2, 3. É esse level. E a malta gosta. Porém... Aqui não falou isso. Aqui não falou isso. O povo não reagiu porque o povo sentiu. Ok, isto está nice. Está construção. Mas qual é o ponto? Qual é? Onde é que acontece? Isto morro com uma pênix. Estamos no Gatfish. No Gatfish. Isto é... Ou a pênix tinha que ser funny, na minha perspectiva, ou tinha que ser tipo... Uuuu! Estás a ver? Porque senão foi uma construção boa que não dá em nada. Tipo, fica ali. Exato, exato. Eu acho que é isso. Ficas à margem do aspecto. Não, eu compreendo. E a malta sentiu toda. E também... Como é que eu posso amadurecer e compreender o que é que é o meu punchline e o que é que não é. Mas, já. Bora, bora. Se achavas que eras o único que brincavas e encaixavas com palavras em batalhas tipo Tetris, então, brother, agora podes chupar-me o pênix. Nada a ver. Olha, se estás a ter essa reação, agora só fica complicado. E eu quando vi que eu estava fodido, a prova. Se também tiveste o meu cara, tu te fodas. Se a tua vida foi feita de altos e baixos, foi a pala da merda de embalagens e de comprimitos que tu tomas. Mas és um drogado de merda. És um drogado de merda. E mesmo falar de drogas, brother, então tropa, topa, que não te entrava na cabeça nem que eu te explicasse, mano. Irrita-te de falar deste tópico, não é? As coisas também seriam diferentes para mim se eu não me cortasse, mano. Mas estão sempre a bater no seguinho, não é? Qual é essa dica de eu cortar? Ora, bora. Apá, já. Isso aí é mais uma daquelas tipo... Eu tenho que dar abertura com isso, está a ver? Por isso é mesmo na boa, tipo, já... Foi o que eu disse naquele round contra o Atálico, que eu jurei. Eu criei um arsenal para os meus futuros adversários. Toda a gente sabe que a vida nem sempre é... Nem sempre corre tão bem. Caí aí numas tentações que não devia, entrei aí nos vícios de automutilação. Mas agora um gajo está melhor. E pronto, eu tento sempre... Eu sinto que muitas vezes é o meu subconsciente que me prende a teres de escrever certas cenas. Que é uma forma de eu lidar com isso. E nesse round contra o Atálico, de facto, ver se isso boé. E aqui também tentei... Tentei criar um paralelismo do tipo. Lembre-se daquilo que eu te disse ao bocado na outra dica do... Que eu gostava comigo de chorar por ele ter brancas. Eu aqui estou a consciencializar-me. O ataque para ele também funciona para mim. Se eu não quero que as pessoas gozem com ovo cortes. Se calhar se eu não tivesse cortado as pessoas não falarem disso. Se calhar não queres que falem de drogas. Se calhar se não tivesse aspeto de carocho. Então é tipo... Eu sou um especialista em autopantes. Estás a ver? Eu sou um especialista em cascargo em mim. Então aqui foi mais uma coisa assim. Tipo, tentar para que ele percebesse o meu ponto. Tipo, olha, as coisas também seriam diferentes para mim se eu não... Estás a ver? Agora um gajo já está melhor. Avançou essa fase. Things happened. E pronto. Tu tens as batalhas agora? Não, as batalhas me abraçaram e viram-me salvar a vida. Agora ao invés de estás ali te a cortar ao caralho... Escreves a merda da pipa da rima. Em vez de me atacar a mim, tendo a atacar outro gajo. É só isso. Exatamente, caralho. E essa é a merda da libertação. Essa é a merda da evolução. MVP é um gajo que tem de... Faz isso, ok? Faz só esse toque. Estás a ver no... Eu não sei onde é que tu escreves. Mas sabes que há cadernos com linhas. Eu não sei como é que tu fazia essa merda de automotivação. Nem quero saber. Porém... Estás a ver as linhas? Escreve, caralho. Linhas agora são no caderno. Obrigado. Faz isso. Faz isso para o meu tocote. É assim que é importante. Sempre a bater no cheguinho, não é? Se calhar... Mas vamos pensar com lógica então. Se calhar não falariam tanto de drogas... Se não drogasses tanto. Vês aí, vícios maus que já são maus vícios em si. Ou menos, sei lá, tornavas-te num viciado em casino. Talvez aí apostasses mais em ti. Eu vou é, por acaso, por ti. Mas não. Não. Na cima vamos ao lugar. 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 Acabam ao evento. Vamos ao casino. Vamos ao lugar. 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 Vou levar a minha chavala e vou estar lá por dentro. Oh, shit! Oh, oh, oh! Vai tirar a barrigindade do casino. Que barrigindade do casino? Já foste ao casino? Não. Então vais tirar a barrigindade. Vamos tirar a barrigindade. Vamos tirar a barrigindade do casino. Não. O gajo não tem ninguém. Foda-se. Não, não, não. Caguem nisso. Isto é só... Meu drogado de merda. Eu não tomo atos. Mesmo assim vim afetar-te em todos os sentidos. Dizer que a tua casa é uma espuma. O ambiente está pior do que nunca. Dizer que se a tua filha é boa à matemática. Fui à pala de contar comprimidos. Meu drogado de merda. És um drogado de merda. Ela tropeça e tem uma concussão. Comprimidos espalhados pelo chão. Não te faz mal. És um drogado de merda. És um drogado de merda. Foda-se. Rilvo qualquer coisa mas eu voltei depois. É que não há na boa. És um drogado de merda. Comprimidos espalhados pelo chão. Ela tropeça e tem uma concussão. Pois deu-se uma caída. Meu drogado de merda. Deve ser uma dor tão grande. Chorares com a tua ferida e não te deixes a socorrida porque teu pai é um merdas que desmaia a ver sangue. É. Sabes o que é que vem agora malvado. Foda-se. Isto aqui foi uma informação que me chegou aos ouvidos. Assustou-te. Ele numa história que ele tipo num evento anterior tinha tido um problema qualquer que ele até foi por causa disso que a performance não correu tão bem. Não sei se foi na nocaute ou na stage. Mas supostamente ele teve uma conversa que a filha dele tipo bateu com a cabeça ou assim. Sangrou. E ele por ver sangue numa pessoa tipo num ente querido desmaiou tão bem. Uh! Isto chegou-me aqui às mãos. Vamos lá. Vamos cá com isso. E é agora que entra aqui aquilo que eu posso dizer que se calhar foi um dos momentos mais icónicos deste evento. Entra aqui este adereço. Desmaiar peixe sangue. Vai bater um shot, shot, shot. Shot não vai. Foda-se que eu já estou. Oxê. Ei, ei, caralho. Vai um palhaço de caralho. O MK é um merda. Só um basou. Ele morbo é aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém por favor passa um shot disto. Corta e veta só no short made. Vamos lá. A malta das fotografias esteve grande das shots. Apala disto. O MK é um merdas que desmai a ver sangue. Caralho. Já eu, estou a dar tanto sangue ao game que está a deixar de ser uma corrente artística e está-se a tornar numa corrente sanguínea. Então gimme-a. Fucking break. Because you have no fucking choice. Já sabes que perder faz parte. Até foste para jurado. Tu o lendário casimba que há puta de plantela. Até precisas lembrar o da voice. Jurados todos de costas viradas para arte. Estou farto. Estou-me a ver a minha reagir ali. Reagir igual. Isto aqui a partir do momento que eu pego... Trazer problemas para a fucking liga. A partir do momento que eu peguei no sangue foi mesmo para... Isto porquê? Eu gosto bem desta dica. Por acaso foi umas dicas que me apareceu mais tarde. Porque o MK foi fazer de jurado. Lá na Street Rage. Fez de jurado. Hum, já vou pegar nisso. E depois eu aproveitei que eu vi que ele estava com o casimba e com o lendária. Que são pessoas tipo tendo de andar de mais afastados ou não são tão nomeados assim como os melhores. Eu disse ok, tenho aqui margem para cascar um bocadinho nos três. E falei do da voice. E pensei porquê. Pensei jurados, não sei o que é conceito. Jurados da voice. E eles começam com as cadeiras viradas. Então tipo normalmente muitas vezes o estar virado para algo significa ignorância ou não querer saber, estás a ver? E eu pensei tipo ah vou brincar aqui da voice. Os jurados de costas viradas para arte. Bateu bué. Fiquei bué feliz. Mas foi mais nesse sentido. Quis brincar um bocadinho com a situação de L12 jurado. Então tu achas que o da voice são ignorantes para estar entre costas para arte? Não. Não, não, não. O da voice tem o seu sistema de virar a cadeira. E eu entrei aqui na minha brincadeira. Pode ser levado como estou de costas para arte. Pois é aí que entram as metáforas e que entra a criatividade de cada um. Um gajo aqui tem de jogar com o que tem, não é? Nem sempre tudo é tudo. E vou então puxar aqui outra dica. Tu e o Kazimba quem encaixas ganhava numa batalha? Eu. Kazimba ou o Ney? Não, o Real Pan nunca. Eu. Tu e o Kazimba. O Kazimba bem mas um Kazimba fodido. Tu ou Kazimba. Papo Rei. Tu estavas comigo no Porto no dia que o Kazimba teve um grande round e depois me lançou. Depende do que a coffee diz. Mas do que eu digo ganhava eu. É? É. Kazimba. Pode deixar aí os comments. Faz vários, meu puto. O Felizy teve brancas e ganhou. Também ganhos. Foi a primeira vez do Felizy não era o Calc. Estou a brincar com o Felizy é a minha tropa. O Felizy é Felizy. O grande trabalhinho ali no Porto. O grande trabalhinho no Barras. Eu estou a brincar com o Felizy. Que eu nunca tenha brancas, por favor. Que eu estou aqui. O Felizy é a minha tropa. Você sabe que eu estou a brincar. Bora lá. Que isto aqui foi sem pronto. Caralho. Eu viste e eu pedi desculpa ao lendário. Estou farto. De ver todas essas carinhas larocas enquanto sorrindo para a fotografia como se fossem alguém. Características únicas. Nenhum as tenho. Ver 100 cabeças que mais parecem cabeças sem. Qual a cara do battle rap. Vocês são só peças do game. Dão uma chapada a todos até baixar. O que é que se passou, meu puto? Deixa eu ver essa parada aqui. Carinha puta da cabeça. Aí vemos quem é quem. A minha dica aqui nem sequer teve impacto. Isto aqui foi das minhas melhores barras. Explica também. Aqui a do quem é quem. Ninguém apanhou. Mas a seguir já vou repetir outra vez. Mal vá. Alguma vez tu presenciaste alguém a desmaiar num evento. Desculpa. Estrela. Estrela. Tu tens 20 anos. A Liga Knockout este novembro faz 12. Alguma vez viste alguém a desmaiar num evento. Não foi não. Pessoal. Já dizia o sádico. Reação do ano. Mas já. Deixa-me só dar aí. Mas achas que foi do sangue? O que é que achas que foi? Disseram-me que foi uma câmara de tensão que o gajo teve. Mas achas que o sangue esteve relacionado. Não era muita coincidência isso acontecer aí. Falaste que a pessoa pôs no final. Não sei quem é pessoa nunca na vida. Mas olha Knockout. Quero o meu prémio Reação do ano. Já sabem aí. Acondissei. Deixem-me só repetir aí a dica. Isto aqui é uma dica muito fixe. Isto é que são linhas de impacto. Já. Posso repetir? Já é que eles tiram para repetir. Mas esta dica do quem é quem foi fixe. No final não é mais uma dica. Estou farto. Estou farto. Ver todas essas cam... Mas eu não sabia se podia continuar ou não. Se estava aí uma pessoa morta ou não. Não sei. É na boa. É na boa. Mas eu fiz de volta. Se for preciso para o evento. Bora. 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 Estou farto. Ver todas essas carinhas larocas enquanto sorriem. Põe-me um quadradinho numa fotografia como se fossem alguém. Características únicas. Nenhum as tenho. Ver 100 cabeças que mais parecem cabeças sem. Qual a cara do battle rap? Vocês são só peças do game. Dou uma chapada a todos até baixarem a puta da cabeça. Aí vemos quem é quem. Pronto. Isto aqui é aquele joguinho. Já deves ter jogado. O quem é quem. O quem é quem. Estás a ver. E eu vi um... Viste fazer um da nocaut. Olha isso era uma dica. Quem é quem da nocaut? Tu ia escolher o Real Pants. O gajo mais único. O que é quem da nocaut, mano? Pessoal, mas é. Não, perdão. Vai para o cara. Isso é uma boa ideia. O chaval que falou. A ideia surgiu. O que é que é preciso pagar direitos? O que é que é preciso? Quem é quem? Olha quem é aquele gajo. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Este gajo aqui já teve em algum bife. Não, mas esta dica também. Mais uma vez. Tipo, surgiu-me de... Sinto que é tipo o facto de ter a minha mente simpativa. Assim, um gajo. Um bué brincalhão e tudo mais. Pensei nessa cena. E veio deste tal contexto. Veio da dica dos jurados. E tudo mais. E eu. Ah, estou farto ver essas carinhas lorocas e tudo mais. E depois fui. Como é que eu posso construir isto? Do sentido em tipo... Há muita malta aí que se diz ser... Ser a cara do battle rap e tudo mais. E eu pensei. Ui, como é que eu com uma dica posso... Desconstruir essa merda toda? E foi mais ou menos isso que eu tentei fazer. E foi com isso. Tipo, deu-me uma chapada a todos. Tipo, vê quem é quem. Aquela cena de ver quem é quem. Eu, na altura, estava bem longe dessa. Não, mas essa... Mas depois, entretanto, acho que até te apanhaste. Alguma malta apanhou logo, mas é mais daquelas dicas que tipo... Se eu apanhei na altura, foi pela construção, pela dica... E aí eu tentei fazer a mesma... Tipo, a... Aqui quando tu disseste quem é quem, deu-me logo outra vez. Bum, assim rápido. Mas ali esquece quem é quem. Não, mas eu gostei. Boa, esta dica foi. Quem é mais chato. Sangue, o que que será? Ainda me dizem que bate mal. Bato mal, foi uma continuidade disso. Quer dizer, o MK para desmai a ver sangue, vocês acham isso normal? Ter tantos estresses com sangue que engravidou a chavala dele só para lhe parar com o ciclo menstrual? Difícil de cifrar-lo? Vês, é aqui que eu sinto que eu sou o mesmo porco. Estás a ver? E eu não sou esta pessoa. Este jovem aqui, não sou eu. Mas foi mesmo tipo eu assim. O que é que tem a ver com sangue? Eu só estava com sangue na minha cabeça. Mas já estou a falar aqui da mulher de dia, de criança, de bebê. Estamos a falar de uma mulher grávida, tipo... Brother, sorry. Agora fiquei bem honesto, tia. Brother. Brother. Sou, sou nojento. Se quiseres, corta-o ao meio e o feto pedoffe-te. O que é? Achas que fizesse isso a cair-te mal? Afinal, quem é que manda na puta da liga? Se for preciso, brinca o bebê dentro dela só para dar voltas à barriga. Sou preciso, mato o pai ainda arranca o pulso só para mostrar nocaute que indaca a vida. Sou preciso, passo-lhe sangue na testa, faixa a puta da festa. Como se fosse a merda do cima. Isto é o ciclo da vida. Isto é o ciclo da vida. Aqui eu não geri o ar como eu queria ter gerido. Mas acho que a dica, por acaso, teve um impacto que... Pronto, teve um impacto bom. E porquê que achas que teve um impacto? Eles vinha ali também o gajo ali a construir aquela merda toda. Sangue na testa. Ah, ciclo da vida. Se eu não tivesse feito a cena de sangue na testa, acho que... Ciclo da vida. Toda a gente cresceu a ver Rei Leão. Ciclo da vida. Ciclo da vida. E o que é que eu disse? Na plateia estava o pessoal, a idade, a faixa etária estava... Todos nós vimos... Se calhar o primeiro filme que vimos no cinema foi o Rei Leão. Rei Leão. Provavelmente, não sei. O meu não foi, mas não foi o primeiro, foi o segundo, terceiro ou quatro. Mas é aquela... Estás a ver? Quando o puto está ali, não sei o quê... Ele... Ele... Isto é que é performance do ano, porquê que não me dão um prémio a mim? Ou seja, nesse momento tu dizes... Ok, o Chabal está... Não tive brancas. Exato. Ó, zero brancas. Passei sangue na testa. É a conclusão disto. É o ciclo da vida, pá. Foi... Só uma coisa. O Tomás, aqui no Patreon... Tomás. Tomás. Com acento no A, não é? Podia ser o Tomás. Aí, ô Mel, sentes que foi um desafio para ti escrever uma batalha? Ou o fato de teres toda uma base no improviso acaba por facilitar a construção das barras? Isso é interessante. Eu acho que definitivamente o facto de eu... Na verdade eu acho que até ao contrário. Eu desde que entrei no mundo das batalhas escritas que me senti muito mais confortável no mundo das de improviso. Ok. Porque nas batalhas de improviso para mim sempre foi bué... Tipo, para mim tipo... É quase tipo... Eu sou bué ingénuo porque as coisas veem-me e eu nem reparo porquê. Estou ali no improviso numa situação de... Tenho de responder a este gajo agora e tipo vou mandar a melhor dica que me vier à cabeça. Ok. Depois de ter a base das batalhas escritas começa a ter a noção de multisilábicas, do que é que é uma punchline verdadeiramente e começa a trazer isso para as batalhas de improviso. Se calhar é uma relação recíproca por parte das dois, estás a ver? As batalhas de improviso dão também bagagem para as batalhas de escrita e as batalhas de escrita para as... Sinto que há uma relação... Há essa dualidade por parte das duas. Vamos chorar até o Tomás aí. É não, Tomás. Rúber. Ele continua a estudar. Ya. Vamos só... O que não me pode terminar? Ciclo da vida. Hã? Eu no passado, eu também fiz linhas no braço, mas não vamos chorar do que nisso, teu. Eu sei que eu sou novo nisto, mas eu movo isto, meu. Eu vou repetir porque sim não movo isto, meu. Eu disse eu sou novo nisto, mas já sou bem melhor que tu e foi pouco visto, meu. Hoje risco, teu. Viz batalhar contra mim foi um risco, teu. É que cada corte no meu corpo vai sempre valer mais qualquer traço no teu caderno, não qualquer rabisco, teu. Bro, digo, teu. Porque se eu tenho o meu braço traçado, então é só um sinal que a Nocal devia deixar o meu nome bem sublinhado. Está fechado? Esperem lá. Há um gajo muito... Acho engraçado que como gajo falaste do paralismo entre as linhas no braço e as linhas do caderno. Sim. E foi exatamente essa dica aí. Qualquer corte no meu corpo vai sempre valer mais qualquer traço no teu caderno ou qualquer rabisco. E claramente eu, para trazerte essa dica do caderno, provavelmente uma subconsciente. Não, eu já ouvi puxares o caderno. E claramente essa é a dica. E ver-te aqui cheio de energia, cheio de coisa, e eu só soube essa história ali, na batalha tu acabaste por não me dizer... Mas é isso, como é que eu posso... Este puto aqui... Sabofar, contar um pouco da minha história e também atacar o gajo. Foi uma zona que eu não fiz na batalha contra o Atal. Foi só uma zona de vitimismo. E aqui tentei mudar. Falei da minha história, mas também ataquei o MK. Tu que a batalha com o Atal perdeste ou ganhaste? Eu ganhei essa batalha. A malta por acaso deu-me o terceiro round porque gostou da minha abordagem. Mas chamaram-me a atenção do perigo que é, enquanto o mundo do battle rap, pôr numa zona de fragilidade. Ok. Então eu vou dizer aquilo que eu acho sobre ti, com base na primeira vez que te vi. Porto. Como plateia, né? Pronto. Como plateia. E agora como battle rapper. Estou-te a falar de uma pessoa que realmente não acompanha como deveria acompanhar. Que é o meu caso. Porque realmente não é só a minha vida. Não é só... Acorda. Estar batalhas e ver o que é que o mundo das batalhas tem para oferecer. Que a melhor era que fosse. Fia. Em 2000... Quando a Anacalto fizer 20 anos provavelmente vai ser. Mas para já não. Então, eu para mim vi-te ali e vi um minuto com energia, com alegria, com emoção. Realmente na plateia estava a destacar. E eu... Vamos dizer que é brincadeira. Bebe o meu whisky. Estamos aí. Vamos ver. Já a energia. Pronto. E depois eu vi qualquer coisa nas batalhas. Segui-te no Insta. E comecei a ver que realmente... Mas este puto rima bem. Rima bem. Rima bem. Rima bem. Está à vontade. Rima bem. Tranquilo. Depois, quando vi que tu ias ali da Anacalto, eu fui pesquisar. Vi uma cena ou outra. E disse... Hum... Team sádico. Pesquisei mais um bocadinho. E quando digo um bocadinho, não é uma hora. É tipo 20 minutos. E há. Só um cheirinho. E há um cheirinho. Aquele puto whisky... Não sei. No fundo, era um puto whisky. Puto whisky. Epá. E quando tu... Como eu disse. Quando começaste a rimar, eu disse... Ixi. Aquela dica do... Ixi. Quando deste aquela construção ali... Afinal, um puto... Quem faz essa construção é porque percebe o que é que vai acontecer aqui. Aliás, eu acho que ao longo da batalha, tu não fizeste mais uma construção parecida. Mas eu percebi que... Hum... Há aqui uma noção, aqui uma sensibilidade... E esconder as palavras, etc. Que... Eu penso que é como eu faria. Prontos. Conseguiste identificar-te com algumas coisas. Logo. Porque é... Não é fácil. Tu tens que realmente estar na zone e estar naquele feeling. E eu percebi. E entretanto... Aí... Eu também fui... Eu também sou público, né? E senti a barra. Porém... Eu quero só ligar a esta situação do... Cortes no braço, essas merdas... Deve ser isso. Tu fizesse não sei. Ah... Caga na sua merda, meu puto. Percebes? Caga na sua merda. É mais fácil isto. E é... Isso é libertador. E o povo se for preciso... O povo Dona Cota até é bacana. Não faz juro. Não faz nada. O povo Dona Cota até deixa... Te enganares um minuto e voltares atrás no round. O povo Dona Cota até dá prémios a quem dá branca. Estás a ceder ou não? Caralho! Isto é um monte perfeito, meu puto! Portanto... Por isso... Quero ter-te aqui muitos anos. Sem dúvida que a tua energia é diferente de muitos. Cada um tem a sua energia, graças a Deus. Comecemos aqui vários... 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 Talentes individuais. E outros muito parecidos, etc. Mas cada um com a sua individualidade. E... Mano... Voa, estás a ver? Voa. Trabalha. É só isso. Isso foi bonito. Sei lá. Acho que isso também foi tipo uma cena que eu... Que eu tentei tipo aprender. E agora também está quase a chegar ao fim. Podemos chegar ao fim. E se calhar eu aproveitava para dizer também umas palavras. Mas é um bocado sobre isso tipo... A viagem que foi toda tipo... É isto que eu quero para o meu futuro. Não é... Não é isto. Esta cena. Ligas. Se me quiserem abatalhar outra vez para a próxima... Estou a meterme à frente o boneco do Spice Lee. Está fechado. Shhhhhh. Não, não, não. Estou a não, não. Estou a sair. Estou a sair. Estou a sair. Estou a sair. Qual é o maculco com o Spice Lee? Será que isto aqui está, weé? Isto tem que acabar com... Tem que acabar com uma dica de pipocas, caralho. O que é que se passa com o Spice Lee? Olha... O Spice Lee é um puto bacana. O Spice Lee é a minha tropa. Por isso é que isto juro, weé... Então... Eu vou ser sincero. Eu vou ser aqui mesmo. Vou-vos ser sincero. Está entrei. Spice. Spice. Não é nada. Eu vou ser sincero. A três dias da batalha, ou a dois dias, eu recebo uma chamada do Ricas. Do Ricas. E eu não falo lá com o Ricas à boa da tempo. Eu e o Ricas tivemos ali uns problemas na nossa amizade. Desentendimentos. Ya. E eu liga-me. Olha, não sei o quê. Estava a animar umas cenas. Falou comigo. E disse-me. Ah, vai ser a minha última batalha por uns tempos. Eu... Porquê? O Ricas. Sim. Isto porquê? Porque eu e o Ricas temos uma cena. Sempre que eu estou mal com ele ou uma cena, desafio-o numa batalha de improviso. Ok. Então eu disse, ok, estamos entendidos. Eu não quero perder a amizade com ele. Vou desafiar alguma batalha escrita. Oxê. Já estava pronto para mandar mensagem ao Cardoso. Tipo, vou desafiar o Ricas. Aqui uma cena fixe. Malta de improviso. Desafiar-se. E o Ricas diz-me. Ah, não vou batalhar mais. E eu. Aí, mas eu agora queria desafiar alguém. Queria mostrar essa veia assim, tipo, provocadora. E eu pensei numa pessoa. Eu disse, pai, se ali somos amigos. Eu dou-me bem com ele. Como battle rapper. Achei que seria interessante uma batalha contra ele. Eu dou-me contra ele. Não sabem agora se o Amarelo. O Spicelli também é Amarelo. E achei que seria interessante, tipo, antes desta informação, tipo, desafiá-lo. Pronto. A Malta agora pode questionar e achar que isso é um bocadinho esquisito. Visto. Nós somos amigos. Mas eu acho que é aquela cena. Dividir entre pessoa e artista. Eu como artista posso querer desafiar-te e como pessoa ser teu melhor amigo. Mas que não é mesmo a competir. Acho que há essa margem, estás a ver? Ok. Pois ali é uma coisa. Esse é um pensar bonito. É uma... Porque imagina. Imagina que o top 3 é todo amigo. Ok. Não se vão desafiar. Como é que vais saber quem é que é o... Sim. Eu já não imagino um El Saed batalhar outra vez com um JR. Já não imagino. Claro. Na altura era... É a única noite que uma que Malavá não teve. E para mim é a melhor batalha de sempre da Liga Knockout. Cada um tem que basar que é para a cena de... Não digas isso. Não digas isso. Mas te digo uma coisa. Eu já não imagino. Porque primeiro temos um som juntos, os três a sair. E então já temos um grupo, falamos, estamos ali... E eu já não imagino mais aquilo. Eu já não imagino mais eles batalharem. Por isso é bonito pensar dessa forma. Porque realmente se conseguiste separar isso... Eu percebi. É uma dificuldade nova o separar. Perceves aí? Claro. Mas eu... Mas já. Eu só queria deixar que nós agora também já estamos a... Já... Fomos falando sobre isso. Eu queria só deixar um último... Um último pensamento. Também tipo... Desde já agradecer ao Cardoso. Agradecer-te a ti. A oportunidade de estar aqui. Barra a barra. Tivemos nomes como o Real Punch. Real Punch. Majestic. E depois temos Melro. Quer dizer... Estamos aqui a elevar e depois... Descer. A verdade é que eu pronto consegui... Consegui a cena da MVP. Fiquei feliz. E também acho que não é justo eu mandar-me abaixo. Mas a verdade é que também é... Também é gratificante eu estar aqui. Eu estou a começar. Eu nem sequer tenho tipo um ano de batalhas de improviso. Muito menos de batalhas de escrita. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que tenho bastante potencial tendo em conta a bagagem que trago. E... Eu também gostava de deixar uma mensagem importante ao público. É que já falámos sobre isso. Também falámos disso no Face Off. Mandar bocas e deitar pessoas abaixo, atrás de um ecrã, é muito fácil. Agora dar dicas construtivas que dêem motivação ao artista de continuar. E sei que é aí que tivemos a maturidade a começar a entrar. E a vontade de querer que o movimento cresça. Eu sou só um puto. Eu tenho 20 anos. Eu tenho completa noção que muitas coisas que eu escrevi aqui são merda. Precisam de ser limadas. Há coisas aqui que se calhar não deviam estar aqui. Isso é um cuidado e uma consciência que eu tenho de ter. Mas isso não significa que eu não tenha o potencial que posso ter. Por isso acho que é só tipo... Em vez de começarmos a apoiar só pessoas e figuras e ter ídolos. Começar a apoiar o movimento e as batalhas. Ver uma batalha porque é uma batalha e queremos ver o que vai acontecer. E não ver uma batalha porque há um MC preferido vai participar nela. Acho que todos temos potencial. E se começássemos a apoiar se calhar o movimento e não pessoas. Se calhar a coisa seria muito mais tipo... Afinal o hip-hop é algo coletivo. Não singular. Então acho que era fixe apoiarmos mais uns aos outros. Do que atacarmos na internet. Então é isso. Sei que sou um puto. Tenho potencial. Vou fazer o máximo para melhorar. E é isso. E é obrigado por estar aqui. É isso mesmo. Já falaste tudo. Fechou. Andamel. Estamos aí. Não vamos a lado nenhum. Obrigado a todos pelas perguntas. O resto do People do Patreon. Só para dar um shoutout. Já não vou fazer as questões. Rubem Pata. Está aqui a tua pergunta. Cardoso. Pega a pergunta aqui do nosso boy. Mete no Insta. Ele responde. Ok. Só para dar um shoutout. E o Bruno. Bruno sem último nome. A mesma coisa também. Estamos juntos. Não vamos a lado nenhum. Esta é a Liga Knockout. Mais um barra a barra. O primeiro de 2024. Em 2023 fizemos dois. Em 2024 vamos tentar fazer três. E não vamos a lado nenhum. Esta é a Liga Knockout. Merro. Está fechado. A Liga Knockout. 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 A Liga taş술.